Oi pessoal, hoje eu vim acompanhar um treino do Tomás Bellucci e aproveitar para bater um papinho rápido aqui com ele, já que ele está aqui em São Paulo essa semana. Tomás, eu queria que você fizesse uma avaliação da temporada 2013, como é que foi para você? Ah, foi uma temporada um pouco difícil para mim, tanto quanto as lesões, quanto o resultado, eu acho que comecei um ano, acho que foi tão bem, com uma lesão e no começo do ano eu não tive bons resultados, eu acho que eu não me encontrei nos primeiros torneios e depois eu tive a lesão, fiquei alguns meses parado, mas eu acho que esse ano não foi um ano que eu queira relembrar muito, acho que foi um ano de amadurecimento, de ver o que eu errei para tentar corrigir para o ano que vem, mas não foi um ano que eu mergulho não. Você está inclusive com um novo treinador agora, o espanhol Francisco Clavé, eu queria saber como é que surgiu essa parceria, se você procurou por ele, ele procurou por você, como é que foi? Não, na verdade o que eu procurei, ele era treinador do Giraldo, eu conheci ele porque ele treinou Feliciano Lopes por alguns anos e treinou o Giraldo também, então você acaba conhecendo a maioria dos técnicos que estão no circuito e o Clavé é espanhol, veio de uma escola espanhola, eu acho que é isso que eu estava buscando um pouco, mas pode ser que ele por ser espanhol possa me trazer coisas novas e ele é um cara muito tranquilo, bem sereno, fora de quadra, não conheço muito bem como ele trabalha, mas ele é um cara que de longe eu me simpatizei com ele, e vamos ver, eu acho que eu estou bem motivado para o ano que vem. E então, além do novo técnico, quais são os seus planos para o ano que vem? Você pretende priorizar os torneios menores, para retomar o ritmo talvez? Como é que é? Nesse final de ano eu jogo três challenges, que são torneios menores e vamos ver como vai ser os resultados, mas eu acho que se eu não tiver bons resultados eu tenho que voltar a jogar os torneios menores para depois começar a jogar os ATPs de volta, mas espero que eu consiga bons resultados e saia logo desse ranking para voltar onde eu quero. E como é que você está? Você teve uma lesão no abdômen e recentemente uma tendinite no ombro. Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? Na verdade eu estou voltando a treinar mais intenso, voltei a treinar semana passada, estava com uma tendinite no ombro direito, e acho que demora alguns dias para você entrar em ritmo de novo, fiquei quase três semanas sem treinar, então isso prejudica um pouco a parte física, a parte de quadra, mas agora estou treinando bem intenso, essas semanas agora estou me preparando bem para os challenges que montei agora no final do ano, e tenho mais uma semana de treino, então tomara que eu consiga chegar bem para esses torneios. Nesse tempinho que você ficou parado, deu para aproveitar um pouquinho a companhia da família, dos amigos, dar uma descansada? Deu, deu. Eu acho que o ponto positivo de você às vezes ficar um pouco fora dos torneios, porque você acaba passando mais tempo em casa, acaba fazendo coisas que geralmente você não tem muito tempo, e conseguir aproveitar, me divertir um pouco, eu acho que isso é importante também. Hoje você veio treinar aqui no Clube Ovetia, queria saber como foi esse treino junto com o Eric Gomes, e depois você bateu uma bola com a molecadinha aí, foi bem divertido, achei que eles gostaram bastante, e foi divertido para você também, achei que você deu para dar uma relaxada, como é que foi esse treino? É legal para descontrair, eu acho que é legal para a garotada ter a oportunidade de ter contato comigo, com jogadores profissionais, isso eu acho que é importante para eles, eu nunca tive oportunidade quando era menor, eu nunca tive oportunidade de entrar na quadra com um profissional, então eu acho que isso é tanto bom para eles quanto para mim também, de estar passando um pouco de coisas que eu nunca tive, e o Eric é um grande amigo meu, eu conheço o Eric há, não sei, mais de 10 anos, e ele cresceu comigo, então foi um prazer estar aqui com o Eric, que ele é um cara que é muito legal, e eles estão fazendo um baita projeto, um baita trabalho aqui, então eu vim treinar, conhecer também a estrutura que eles têm aqui. Para finalizar, Tomás, eu queria saber, você pretende focar em que para o ano que vem tentar recuperar o ranking? Na sua parte técnica, na sua parte tática, na parte psicológica e mental? O Clavê, no pouco tempo que eu tive para planejar o ano que vem, eu acho que uma das coisas que o Clavê bateu bastante na tecla é a parte física, que eu já sei que é uma parte que eu tenho muito a melhorar ainda, e eu acho que junto com o meu coador físico, junto com o Clavê, eu acho que isso a gente vai bater bastante na tecla, principalmente na pré-temporada, e eu não sei ainda o método de trabalho dele, mas eu acho que a gente vai sentar, conversar antes da pré-temporada, eu acho que eu pude conversar com ele um pouco, ele acha que eu tenho que trabalhar bastante a parte de defesa, conseguir, quando eu não tomo a iniciativa dos pontos, quando eu não consigo atacar em alguns pontos, que às vezes você fica um pouco mais nervoso, encolhe um braço em certos momentos, você tem que saber defender também, acho que no início ele falou que é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante para o ano que vem também. Certo, boa sorte na temporada 2014, a gente está sempre na torcida por você. Tá bom, obrigado.